Aleluia! Aleluia! Eu fiquei observando porque a Reina B Foi um homem sem conta do coração de Deus E depois de algum tempo analisando Eu cheguei à conclusão de como isso aconteceu A luz é a sua verdade Seu jeito humilde e simplicidade Eu descobri porque Deus fez essa observação Achei que havia um homem segundo o meu coração Aleluia! Achei que havia um comemorado ao se destacar Entre os seus irmãos Eu não, quando foi honrado, recebeu dançar Eu não achei que havia um comemorado Quando ele jogou o gigante no chão Mas eu vim comemorando, saltando e dançando Ali como ninguém Outro! Quando eu se abro da aliança De volta com ele, na Jerusalém Eu quero reinar nessa presença de Deus Prosperar nessa presença de Deus É a 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 presença de Deus Que faz a diferença É a presença É a presença É a presença de Deus Que eu te abenço Recebe da posição dobrada Na presença de Deus Seja sempre a presença de Deus Nessa noite Vamos dizer que o Senhor É a presença de Deus